Questão 22 do Prof. Mat, mestrado profissional na área de Matemática, Exame Nacional de Acesso 2018. Então, vem comigo. Quantos números inteiros satisfazem a inequação 2x menos 1 que multiplica 2x mais 1 menor do que 99? Então, vamos encontrar o conjunto de solução e contar os inteiros, quantos tem no intervalo que a gente encontrar. Questão bem simples, né? Fazendo aqui as contas, a gente está percebendo que é um produto notável aqui, produto da diferença pela soma. Então, é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Tem que dar menor do que 99. Quadrado do primeiro aqui dá 4x ao quadrado menos 1 menor do que 99. Somando 1 em ambos os membros, fica 4x ao quadrado menor do que 100. Então, dividindo agora tudo por 4, como 4 é positivo, mantém o lado da desigualdade. Então, fica x ao quadrado menor do que 100 dividido por 4, né? Que dá 25. O que eu fiz aqui foi dividir por 4. Aqui a gente pode colocar x ao quadrado menos 25 menor do que 0. Agora a gente tem que resolver esta inequação aí, né? Então, vamos primeiro resolver a equação que está relacionada a isso aí, ó. Vai ficar x ao quadrado menos 25 igual a 0. O que implica que x ao quadrado é igual a 25. O que implica que x é mais ou menos 5. Ou seja, a gente já tem as raízes desta equação. Então, a gente tem aqui o menos 5. Então, eu quero que x ao quadrado menos 25 seja menor do que 0. E onde é que isso vai dar menor do que 0? Perceba que aqui a gente tem uma equação com coeficiente A positivo, né? Então, a concavidade vai estar aí voltada para cima. Porque o coeficiente A é positivo, né? Então, entre as raízes aí vai dar negativo. E fora das raízes vai dar positivo. Perceba que o gráfico está acima do eixo x. O gráfico está acima do eixo x fora das raízes. E entre as raízes o gráfico está abaixo do eixo x. Portanto, dá negativo. Ou seja, menor que 0, que é o que ele quer. Agora é só você contar os valores que estão entre 5 e menos 5. Ó, tem o 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, aqui tem 9 valores inteiros. Lembrando que nem o 5 entra e nem o menos 5. Isso que é o intervalo aberto. Porque ele quer apenas que seja menor do que 0. No momento que eu colocar as raízes aí, menos 5 e 5, vai dar exatamente 0. Então, 0 nem é positivo, nem é negativo. Então, nesse caso, os extremos não entram. Então, com certeza aqui, letra B de bola. Espero que você tenha compreendido mais uma questão aí. ProfMAT, Exame Nacional de Acesso 2018, questão 22. Pessoal, essa aqui é a prova do tipo G. Nas provas só muda a ordem das questões. Aquele abraço. Até mais. Se inscreve no canal, deixa aquela curtida no vídeo. E comenta aí se você ficou com uma dúvida. Até mais. Tchau, tchau.